Mas, na época eu estava trabalhando muito forte com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento em smartphone, uma coisa que rolava era o seguinte, os smartphones que eram feitos na Ásia, eles tinham parâmetros na câmera de selfie completamente diferentes dos smartphones que eram feitos no Ocidente. No Ocidente existe uma preferência pela realidade da pele, do tom da pele, dos traços, sabe? A gente tem muito traço, né? E os asiáticos, eles têm menos traço, eles dão preferência para uma pele mais pálida, sem nenhuma ruga, sem nada, sabe? E aí a câmera, olha esse bichinho de novo aqui, mano. Ele está insistente esse daí. E aí, Daniel Sun? Eu acho que deu certo. Conseguiu, eu acho que você conseguiu. Eu acho que fica assim a live inteira agora. É um mosquito de shodinger. Peguei, peguei. Aí é o seguinte, cara, tinha esse negócio dessas preferências. Então, quando um produto que era asiático, que tinha penetração, vendia bastante na Ásia, ele vinha para o Ocidente, para a Europa, os Estados Unidos, para o Brasil, era criticado a câmera selfie, por causa que não deixava a pessoa natural. E quando um produto que vinha do Ocidente, vinha para a Ásia, era criticado a câmera selfie lá. Porque falava, nossa, me deixa feio. Me deixa feio. É. Olha só. Mas eu acho que isso ainda tem, cara. Eu percebo nos celulares da Samsung. Eu acho que o tratamento de cor da Samsung, ele tem uma cara de asiático. Ele deixa a pele um pouco mais acinzentada, que é uma coisa que... Foi muito difícil, porque é muito difícil você explicar. Dificílimo. Imagina você ter um time de desenvolvimento que ele está trabalhando com o seguinte parâmetro. A cultura dele é que a pele da pessoa tem que ficar mais branca. Que tem que tirar a ruga. Então, ele começa a aplicar parâmetros para diminuir esse tipo de efeito no rosto. O que é pior é muito, o problema é que a cor é totalmente subjetiva também. Os próprios coloristas. Também. Cor de pele. É. Teve que fazer um fine tuning na Índia para a cor de pele do indiano. Teve que fazer fine tuning para a cor de pele do cara, velho. Então, eu fui o primeiro cara dentro da Ásia que falou, meu, vocês precisam mudar isso aqui. E sem entender isso, tipo, sozinho, tipo, pegando reclamação no Brasil, que, putz, a câmera mudava muito. Tá ligado? E aí, putz, ó, eu fui lá e falei, não, tem que ficar mais assim, mais assado. E aí os caras traziam para mim, ó, a gente fez um novo fine tuning. Tira a foto aí e vê. Falei, ó, isso aqui está muito branco, não é para ser assim. Isso aqui não está mostrando aqui. Eu tenho essa linha aqui, ó, por que não aparece essa linha? E aí, para os caras, eles estavam jogando o trabalho deles fora, velho. Acabou com o cara. É a cabeça do cara que está fazendo o desenvolvimento. É, pô, tem puta trampo para conseguir tirar tudo isso, deixar a pele clara. E o cara quer botar de volta. Vem um desgramento do Brasil, velho. Chega aqui, começa a falar que tem que jogar tudo fora que eu fiz, tem que fazer para o outro lado. Para mim é muito feio. E aí os caras entram numa que fica assim, não só você está meio que metendo o bedelho no trabalho do cara, mas mais do que isso. Você está falando para o cara que tudo que ele está fazendo está errado. É muito complexo você conseguir explicar essas coisas até quando isso vira norma. Quando vira um normal dentro da empresa, aí o pessoal de pesquisa e desenvolvimento começa a perceber. Então eu dei esse start dentro da ASUS com esse tipo de approach. Aí o pessoal da Índia veio na cola. É verdade, aqui também. A gente tem um problema de tom de cor de pele. É, o tom de pele da Índia é bem diferente. É, eles têm bem diferentes do resto, né? É muito maluco isso, né? Então tem esse lance também de se você colocou no sistema, porque depois com o tempo você foi aperfeiçoando, se você coloca a língua chinesa, ou se você coloca japonês, ou se você coloca alguma coisa que é da Ásia... Ásia... Ele muda o tratamento da... Nossa... Ele muda no mesmo celular. É legal, hein? Pela região que você escolhe. E é muito louco isso, porque tanto faz como é a pele da pessoa, é como o povo enxerga a própria pele, né? É uma questão cultural. É uma questão completamente cultural. Você pode ter uma coisa na Coreia e outra no Japão, ali que pra gente, olhando daqui, pô, talvez eles gostem dessa coisa. Não, no Japão vai gostar de olho grande, na Coreia não. Tem aquele lance de olho grande também, né? Tem um monte de filtro de olho grande no TikTok. Pra caramba, porque... É, e aqui não tem essa de olho grande, tipo... Não, não. E também, como vocês já devem ter estudado essa parada, que é muito louco também, que eu aprendi depois. A gente vai ver o japonês, chinês, taiwanês, seja de onde for ali. A gente olha pra eles e a gente não consegue distinguir bem as diferenças, as nuances entre eles. E a gente vai pra aquele lance comum de falar, é tudo igual. O japonês é tudo igual, o chinês é tudo igual, não sei o quê. Se eu falar, vocês não vão acreditar. Eles acham que a gente é tudo igual. Faz todo sentido. Agora, eu já não acho mais tudo igual. Agora, eu tenho amigos de cada... De cada... Em piedade de onde eu vim, a gente era muito japonês. Estudava do lado de uma escola japonesa, então eu tenho muito amigo japonês. Aí, aqui em São Paulo, eu conheci alguns chineses, coreanos e tal. Agora, eu consigo perceber. Essas diferenças, eu já sei. Japonês, chinês e coreano, pra mim, é bem diferente. Dentro do próprio país, pra mim, não. Pra você ainda continua meio tudo igual. O que eu descobri? Eu descobri que o nosso cérebro, ele é treinado pra entender as diferenças e nuances dos rostos das pessoas com quem a gente cresceu. Isso acontece até uma determinada idade, até tipo 17, 18 anos. E depois, ele tem uma extrema dificuldade de entender de outros tipos de rostos diferentes com outras características. Aí, a gente começa a olhar pras pessoas e achar que, por exemplo, o japonês é tudo igual. Mas não é. As diferenças que a gente tem aqui, que a gente consegue enxergar, que é natural pro nosso cérebro, pro japonês, também é entre eles. Pra gente, não. Fica tudo meio... É tipo sotaque. É igual sotaque. A própria língua, idioma, se a gente não aprende até uma certa idade, a gente nunca mais aprende na vida. Não, não fica natural nunca mais, né? Não, não é nem que não fica natural. A gente não aprende. Não aprende. Não tem como. É, não aprende, eu sei, porque meus filhos ficam me zoando o tempo todo. Não, o pior é que isso veio de um... Não, mas não aprende em qual nível? Existe até uma certa idade em que tu consegue aprender a falar. Não fica mais proeficiente, isso quer dizer. Do nível que a pessoa que é local não consiga perceber que você não é local. Não, mas eu não tô falando de língua... Eu não tô falando de língua, tipo, segundo idioma, terceiro. Eu tô falando de língua nativa. Ah, a primeira língua. É a primeira língua. Se você não aprender, tem uma certa idade. Depois, não vai conseguir aprender. E isso vem... Mas você só vai conseguir comprovar com pessoas que ficaram presas, isoladas... E existe um caso registrado disso. Que foi... Cara, é bastante triste a história, inclusive. Caspar Hauser, né? Não, foi uma menina que... Ela ficou presa, alguma coisa assim, enfim, por essas circunstâncias. É... Daí ela foi estudada por vários antropólogos, linguistas e tudo mais. E ela não conseguia mais, tipo, se comunicar, tipo, lentamente com outros seres humanos. E aí, você curtiu esse corte? Pois é. O vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó, na descrição. E aqui do lado, você pode se inscrever no canal ou assistir outro vídeo. Tá bem legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?